Música Aqui do meu lado o casal mais importante do Brasil do cicloturismo Rafaela Asprino e Antônio Olinto, meus amigos E eles estão de partida para o Irã E nós vamos mostrar o que eles levam na bicicleta Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal Deixe seus comentários, compartilhe, você já sabe Vamos pedalar muito e acompanhar a história desse casal Que vai para uma viagem de 4 meses para o Irã Isso daqui é a casa deles, eles vieram nos visitar com a casa e tudo Aqui é como a gente vive, o negócio é o seguinte A gente tem um trabalho para divulgar o cicloturismo no Brasil A gente escreve guias para as pessoas viajarem de bicicleta E aqui é onde ficam as bicicletas, é com elas que a gente trabalha A gente mora no motorhome, mas trabalhar tudo que a gente faz é com a bicicleta A gente vai tirar elas aqui Música A gente vai desmontar essas bicicletas para empacotar e colocar no avião A gente vai Brasil, uma parada em Casablanca, depois Istambul A partir de Istambul, a gente vai pegar um ônibus até Pamukalé E depois sim, começar a pedalar em direção a leste Até o final da Turquia e entrar no Irã São dois meses de Irã e dois meses de Turquia No Irã a gente vai tentar atravessar o deserto lá A gente ainda tem várias coisas que a gente vai ver só na hora, né? Porque o vício de permanência do Irã é um mês Mas dizem que a gente pode prorrogar Então, essa viagem vai ser assim, um passo por dia, né? Uma pedalada por dia, na verdade E a gente vai descobrindo como as coisas vão acontecer lá na hora Se você olhar no Irã, como é que vai ser? Olha só, o Irã é um Estado Islâmico Então, as pessoas têm que obedecer os preceitos religiosos muçulmanos E aí a gente tem que usar vel, tem que cobrir as partes, assim O punho, o tornozelo Então, assim, essa parte da vestimenta já é algo que a gente sabe E tem que ir preparado pra se inserir nessa cultura também, nessa parte, né? O ano passado saiu uma lei que a mulher não pode pedalar em público Mas a gente consultou algumas pessoas locais E disse que essa lei não pegou muito bem, não Então, a gente tá indo, contando que vai dar certo Você tá com uma Specialized Pitch Me conta por que essa bicicleta e qual foi a tua opção Bom, já faz um tempo que eu aconselho esse tipo de bicicleta pra você viajar Porque era que você tem que fazer a menor quantidade de alterações Pra ficar excelente pra uma viagem de bicicleta, pra cicloturismo Eu acho que a única coisa que eu alterei nessa bicicleta É o amorcedor Eu coloquei um garfo rígido, tá? Depois, de gosto pessoal, é o selinho, é o assento O pedal com pedaleira Coloquei descanso, né? E só O que eu gosto dela é justamente que ela tem furação pra bagageiro Ela tem esse reforço Tanto pra um descanso aqui, como aqui, dependendo do desejo E a relação dela é bem alongada Ou seja, se você estiver carregado, você precisa ter uma relação bem alongada Então ela tem 22 por 34 Agora, o aro 27.5 Ele é bem interessante Nem todo mundo sabe disso Mas você pode usar aqui um pneu daquelas antigas barra forte, barra circular E você pode usar o pneu no caso de emergência, a câmara no caso de emergência e raio Então, pro cicloturista é muito importante ele poder arrumar a bicicleta dele em qualquer lugar do mundo Ele ter acesso fácil à peça de reposição Mais do que uma performance X ou Y Por isso que a gente acabou adotando essa bicicleta Puxa vida, Olinto, você está indo com freio a disco hidráulico Meu Deus, e aí? Atualmente, a gente tem aconselhado a usar freio a disco mecânico Que é um cabo de aço Aqui não, é hidráulico, é óleo que tem aqui Então, um problema que virou mito Que não é mais verdade Pelo menos essa qualidade aqui Você pode dobrar ele, que ele não vai quebrar Isso eu achei bem legal Esse aqui faz isso Eu podia ter trocado, não troquei Porque eu quero testar Você também montou o autogarfo respeitando a espiga no seu máximo Isso daqui pode parecer que não está correto Mas a engenharia disso está correta Não está indicado para um mountain bike agressivo, para um downwind agressivo Por que você tira essa diferença aqui? Qual é a tua história em relação a isso? Para o cicloturismo é interessante você estar vendo melhor Você não forçar o pescoço para ficar vendo o visual Você não tem que estar olhando só para o chão Porque você não está arriscando todo o tempo O ideal seria que esse garfo fosse um pouco vergado Que é o ângulo de cássio Isso manteria a bicicleta mais estável em uma linha Tem, mas no Brasil é difícil achar isso aqui Esse cara é bonzinho e tal Mas se ele fosse mais para cá Ela não seria tão curta Ela seria um pouco mais confortável e mais estável É difícil você pedalar, por exemplo, sem as mãos aqui Você tem que ter habilidade Então uma bicicleta de cicloturismo Ela seria assim Mas é interessante porque a força Tem gente que acha que isso aqui vai quebrar Isso é ridículo Porque, veja bem A força que recebe essa parte Vai toda para o rolamento que está aqui E a força que recebe essa parte Também vai toda para o rolamento que está aqui Agora, imagine esse momento gigante As cacetadas que você recebe aqui E a cacetadinha que você recebe aqui É ridículo Isso tem força de sobra Isso aqui não vai quebrar nem a pau Não, porque esse material aqui Não é igual a esse Ele é feito para isso Aqui é de aço e aqui não Aqui é alumínio Eu ganhei na troca do amortecedor para esse garfo Eu ganhei 1,8 kg por bicicleta Esse 1,8 kg eu carrego ou de comida ou de água Numa travessia do deserto E esse amortecedor para mim não vale Porque eu ando muito devagar Ele só é eficiente em velocidade E eu prefiro comer ou beber 1,8 kg Que eu estou carregando Do que ficar aqui para bonito Pneu, você está usando um pneu que é de mountain bike Você vai levar, você vai estar muito na terra Qual é a tua necessidade desse pneu de mountain bike? O pneu também troquei O original dessa bicicleta Ela vem com pneu realmente de mountain bike Esse pneu, se você observar bem Ele tem mais borracha aqui no meio Cada um desses é mais próximo Então se você encher bem 50 libras Mais ou menos, PSI Ele vai tocar só essa parte do meio Então você vai ter melhor velocidade no asfalto E você tem alguma coisa para a terra Essa viagem especificamente A gente imagina que vai ter muito asfalto Esses países tem bastante asfalto e pouco carro O que parece um sonho A gente está com a expectativa de fazer uma quilometragem bem maior que nas últimas viagens De 70 a 100 km por dia Dependendo da altimetria Como vai ser verão agora que a gente vai para lá A nossa bagagem está bem mais leve Está com cerca de 15 kg de bagagem cada um E a bicicleta Não cheguei É, não cheguei 14,900 E a bicicleta também 14 e pouquinho cada bicicleta Com toda bagageira Toda a espelha de retrovisor Campainha A gente nunca viajou tão leve E a gente vai levar Esse equipamento aqui de bikepacking Na bicicleta da Rafa Eu vou levar uma bolsa de guidão E dois alforjes Tudo vai estar dentro do alforje Excetuando-se a água Tem que carregar muita água Aqui vão, eu não vou colocar agora Eu só vou instalar na Turquia Para carregar dois litros de água desse lado Dois desse lado Mais dois aqui E mais um, um e meio A garrafa pet que eu consegui lá Estou no país É muita água E tem mais uma sacola de água para quatro litros Só para emergência Quem ajuda vocês? Olha só, teve algumas pessoas que já ajudaram, né? É Uma pessoa que sempre ajudou foi o Caio Salerno Caio Salerno Que agora ele está com a Brugue Ele é um cara Que sempre ajudou O D, que tem uma bicicletaria em Bauru O D Bike É outro cara Que sempre conta firme para a gente Eu tenho que contar uma história Eu cheguei na Specialized Tinha seis pessoas para falar comigo Em uma reunião Eu falei, vai ser dura essa reunião, né? Aí eu falei, vamos para a reunião? Então vamos Vai todo mundo? Não, só três Três vieram só para te conhecer Eu fiquei realmente emocionado com isso, sabe? Assim, as pessoas já tinham lido meu livro Queriam me comentar Tudo, rapaziada nova Já conheciam nosso trabalho E eles queriam apoiar o nosso projeto Eles gostam do nosso projeto E estão abraçando E assim, com todas as letras A gente quer um trabalho com você De longo termo A gente quer que você seja Um embaixador da Specialized no Brasil Em cicloturismo A gente está muito contente com esse apoio E acho que a tendência disso é melhorar Vamos ver a bagagem? Ah, não, vamos pegar lá Esse é o Alphorge A prova d'água E olha que legal Feito no Brasil Me conta essa história, Antônio Danilo Meu, esse aqui chama Saikoski É um casal super bonito Por dentro e por fora Lá de Porto Alegre Eles trabalhavam na Inglaterra Desenvolviam produtos lá E resolveram voltar para o Brasil E queriam fazer coisas decentes no Brasil Coisas que duram Coisas ecologicamente corretas Começaram a desenvolver o Alphorge E não tinha nenhum Alphorge Impermeável no Brasil E aí eles pediram a nossa ajuda Nossa, gente louca e contente, né? E a gente foi desenvolvendo, desenvolvendo Esse modelo A gente já aprovou Ele realmente A gente já usou na outra viagem Está usando de novo O mesmo Alphorge E a durabilidade dele é boa Ele tem esse gancho Aqui, olha É a parte de baixo Como se coloca aqui Em um lugar mais ou menos apropriado E aqui você trava Tem que soltar É Na verdade é que é a primeira vez Você está pondo nessa bicicleta E aqui embaixo Você pega aqui E trava aqui embaixo Isso aqui é a primeira vez Que eu estou pondo nessa bicicleta O que é que vai sair dessa viagem? É, como eu disse A gente mora no Motorhome Escreve guia ciclo turismo Mas essa vida também é dura A gente tira a férias de vez em quando Isso aqui é a nossa férias, né Rafa? A gente guarda o Motorhome E vai viajar só de bicicleta Fazer uma viagem de aventura Tem vários sonhos de viagem Vários tipos de viagem Mas esse aqui é uma viagem de aventura Então Dessa aventura De quatro meses Sai um documentário A gente já tem quatro documentários De viagem de aventura Então a ideia é Quando chegar Editar um documentário Espero que vocês gostem E para finalizar Não esquece de se inscrever no nosso canal Aqui, ó Vai que é legal E você vai poder até acompanhar Algumas histórias Que eles vão nos mandar Com exclusividade Eu desejo a vocês Uma grande viagem Se cuida lá, hein Com aqueles meninos lá Ô Linton Feliz vida Feliz viagem É isso aí Vamos lá Vai que é legal Vai que é legal